Fala galerinha, o português, o povo parou de ligar pro seu ou não? O povo parou de ligar pro seu ou não? No teu telefone aí? Ó galerinha, transmissão é problema Olha aqui o que que a gente teve que fazer, ó No pistão novo Colocamos o pistão no lugar O bicho encangou, enrosco por lá dentro, olha aqui Vai ter que fazer dois... Vai quebrar a pedra, moço Pisa em cima e deixa firminho Vai ter que fazer dois furos Fazer um saco pra arrancar esse trem Vai quebrar a pedra Vai quebrar a pedra Olha o português de buiano coisa aqui, ó Vou mostrar porquê Olha o português, ó Vou mostrar porquê que enroscou aqui lá Vou levar agora pra... Vou levar agora pra recuperar Esse daqui é o que enroscou Esse é o que enroscou Não sei porquê Não tem calo nem nada aqui, ó Só que a medida dele tá menor Aqui que ele entrou justo Fodeu, não saiu mais E aqui no meio, ó Ele comeu, tá vendo? No meio ele comeu No meio ele comeu lá Olha o calo, ó Aí ele dá perca Tá dando perca No anel do meio aqui, ó E pro lado de fora ele tá travando Aqui pro lado de fora Esse aqui é a mesma coisa, ó Ó, fez um calo lá, ó Aí o pistão dá perca aqui nesse meio aqui, ó Só que esse tá entrando pro lado de fora Sei lá não Agora aqui, ó Aqui eu já não testei Mas parece ter um calo também, ó Parece Então vamos levar pra recuperar Vamos levar pra recuperar o bichinho Vamos levar pra recuperar O trem é problemático Transmissão é foda, véi Vai dando esses bururus aqui, ó A gente vai tendo que sapatear e ajeitar Dois tá montados Afinadinho, reguladinho, bonitinho Então só ficou aqui lá Vamos lá recuperar Tchau, obrigado Tchau, tchau